Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras e elas estão firme e forte, plantou aqui no finalzinho do episódio passado que eu nem sabia que dava para plantar a semente sem ser identificada, daí já ficamos sabendo agora que dá, só não sei se vai ter o mesmo efeito. Eu comentei a respeito de trazer um vagalume para cá, mas não vai adiantar que o vagalume não gera radiação suficiente, o máximo que ele gera é 12 de radiação, isso em cima do bloco dele, a gente precisa de pelo menos 25, então eu tenho que tirar essa semente daqui, apesar que não vai fazer diferença, o importante é ter a planta ali selvagem, mas eu acho que isso aqui é um bug, eu acho que o Pip não poderia ter plantado essa semente aqui, mas beleza, vamos lá. Eu preciso finalizar essa parte do banheiro aqui, não sei se vocês perceberam, mas meio que parou aqui, porque isso aqui é granito e quem constrói não escava granito, então vamos dar uma olhada aqui, porque a nossa querida escavadora não constrói, né, a Bruna Silva aqui, que é a nossa construtora, ela está tomando um debuff, vários debuff ali na verdade, ela está doente, eu vou colocar ela para escavar também, né, escavação dura pelo menos para ela poder escavar granito, porque senão a gente vai, né, vai ficar aí até amanhã. Aí, ó, prioridade aqui, pimba, e aqui, pimba. O que foi fazer lá em cima, Josi? Agora volto para respirar, se vira. Deixa eu abrir essa parte aqui, e aqui, para a gente poder liberar esses banheiros logo, né? Eu acho que os banheiros não vão ficar aqui, tá? Provavelmente eu vou mudar o esqueminha dos banheiros, vou fazer um negocinho legal aqui no meio, provavelmente. Gente, não sei, sei lá, tá? Mas para isso os quartos tem que ter 4 de altura pelo menos, e aí eu já vou começar a determinar que a altura vai ser essa aqui, ó. Só para a gente começar, já ter uma ideia até onde vai essa brincadeira aqui. Se eu fizer assim, os quartos, para ter decoração dos dois lados e ter uma cama confortável, a pegada é essa aqui, né? Eu comentei no episódio passado sobre os drecos, né? Tem drecos aqui, ó. Olha o drecos aqui. Então eu já quero fazer alguma coisa aí no sentido da criação de drecos, para a gente começar a já gerar nosso próprio caniço. Puxar para cá um viveiro de drecos, ó. Provavelmente. É interessante trazer um viveirinho de drecos para cá. Eu ainda estou... eu estou produzindo meu oxigênio já tranquilo, né? Então não preciso mais me preocupar. Comida também está bem tranquilo. Os vagalumes estão ali. A gente já tem semente já alterada, né? Geneticamente. É mutada, né? Feita a mutação aí na semente. E eu acho que esse episódio aqui é bom para a gente começar, para a gente finalizar a parte dos banheiros. Deixa eu acelerar aqui. Né? E já começar a dividir as rotinas. Já vou dividir... Quantos? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Se eu dividir de 6 em... Ah, beleza. Dá para dividir de 6 em 6. Vou criar mais uma rotina aqui. Adicionar a nova programação. Pimba, pimba, pimba. E pimba. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 2 horários só de sono. Está ótimo. Para quem é, está bom. Aí. Aí. Eu tenho que descer 2 duplicantes já. Pode ser a Jana. A Jana já pega um período maior aí. E a Kere também. Na verdade, eu tenho que descer 6, né? Burro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí. Vamos ver quem vem lá. Estou sentindo falta dos comentários aí da mulherada, hein? Estou sentindo falta. Hum. Eu estava precisando de um duplicante que opera, hein? Camille veio na hora aí. Camille vai ser a Madu. Sempre presente. A Madu, né? A Madu sempre está por aí. Seja bem-vinda, Madu. Eu vou colocar a Madu Paixão, né? Que aí o pessoal sabe quem é exatamente. Assim. Obrigado, Madu. Seja bem-vinda. Imprimir. Estou sentindo falta dos comentários da mulherada aí, hein? Tem mais mulher assistindo isso aí. Tenho certeza. É... Eu vou produzir um pouco mais de... Eu não queria gastar... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Se eu puxar mais para cima isso aqui um pouco... Eu não achei nenhuma... Planta do frio ainda. Para poder aproveitar da radiação dela. Mas está tranquilo. A gente está bem adiantado. Estou no ciclo 22. E eu acho que não é uma boa ideia... Eu jogar essa água aqui de volta nesse sistema aqui não, viu? Eu acho que eu vou fazer um sistema fechado aqui. Para drenar esse... Para drenar esse... Ah, mano. Esse dióxido de carbono. Eu vou fazer um sisteminha fechado aqui para drenar ele. Não vai dar bom isso aqui não. Porque eu vou ficar gastando água limpa, né? Para ficar passando ela pelo banheiro. Não tem necessidade. Já tem água suficiente nesse loop aqui. Inclusive, esse cano aqui nem existe mais, né? Esse cano aqui já era para ter quebrado ele já. Porque essa água aqui, ela vai começar a voltar por aqui, ó. Assim. Essa é a volta. Acelera isso aqui. Aí, agora vai. Agora vai ter banheiro, hein? E eu vou trocar... Isso aqui, ó. Eu não vou voltar ele para cá, não. Eu vou fazer um loop fechado aqui. De filtro e removedor. Deixa eu ver como é que vai ficar um filtrozinho aqui. Definar, filtro de água. Vou colocar ele para este lado aqui. É isso mesmo. É exatamente isso que eu preciso. Aqui. Só que ele nesse ponto aqui que ele está aqui. Eu não consigo fazer o loop de volta, né? Eu teria que subir ele mais um quadrado. Ou colocar uma ponte aqui. É mais fácil pôr uma ponte, né? Tira esse aqui e pôr uma ponte. Muito mais fácil. Depois a gente vai ajeitando. Não tem problema, não. Isso aqui é só para começar a drenar logo esse... Porque eu tenho que voltar a produzir um pouco mais aqui de alumínio. Ah, já estou produzindo. Para fazer os fios, né? O fio de 2K. Ó, já tem uma quantidade razoável ali, ó. Para cá primeiro. Para os essenciais. Até aqui. Ainda sobrou 100. Vou puxar lá para a bomba agora, para... Como é que é o nome aqui? Para a célula. Esses são os essenciais, né? E aí, enquanto ele for produzindo, eu vou fazendo mais. Perfeito. Trazer também... Deixa eu ver. Descer isso aqui mais um pouco. Aqui também, mais um pouquinho. Colocar aqui... O armazenador para jogar a barrela. Vai soltar um monte de barrela aqui em volta. Vai acabar me atrapalhando. Está valendo o bônus? Muito bom. O bônus valendo. Deixa eu deixar essa porta aberta para tirar o pipi daqui. Não. Deixa a porta fechada mesmo. Se eu tirar isso aqui daqui, o pipi já planta, tá? Só tirar aqui, ó. Ele automaticamente, quer ver? Ele já vai pegar, ó. Pimba? É... É adestrado, filho. Vocês não manjam, não. Está adestradíssimo esse pipi aí. Ele não planta se tiver determinada construção no local, tá? Isso aí é... Já é da própria configuração dele mesmo. Não precisa nem ter alguma coisa construída. A saída deste vai entrar aqui. Né? E... Esse aqui sai aqui. E entra aqui. Essa é a pegada, ó. Essa é a pegada inicial. Vamos secar... Aqui. E aqui, para os duplicantes não ficarem pisando na água. Muito bueno. Temos nove duplicantes já. Show de bola, hein? Essa base vai até 18, hein? Mulherada aí... Vai até 18, hein? Tem bem mais do que 18 inscritas nesse canal. Tenho certeza disso. E... Talvez começar a puxar essa água aqui. Também para dar uma filtrada nela. Eu não vou usar essa água para plantar pinheiro nem ferrando. Se eu fosse para usar para plantar alguma coisa, eu usaria para plantar... Não, mano. Eu preciso ir atrás do caniço. Vamos embora. Vamos embora. Vamos atrás desse caniço aí. Vem para cá. Finalize logo isso aqui. Esses canos aqui para a gente liberar o banheiro. Sub-9 aqui. Beleza. Nossa, a Bruna é ruimzinha de construção, né? Mas é o que tem para hoje, galera. Não tem jeito, não. E vamos mudar aqui nas prioridades... As prioridades da Maduzinha. Ela vai ser nossa operadora de máquinas aí. E... Então, se a gente vai pelo manuseio, ela vai ser nossa engenheira mecatrônica, né? Com certeza. Aí, que beleza. Já, eu coloco o ponto aqui no manuseio e vai que vai, filho. Não precisa ter medo, não. E astronomia, né? Para já não pesquisa nuclear. Pesquisa nuclear é antes, né? Mas até lá eu já vou ter. Não tem problema, não. Até lá eu já vou ter, já. Tranquilo. Beleza. Só falta aqui, ó. Preciso começar a dar conta desse dióxido de carbono, tá? Não é brincadeira, não. Tira isso aqui. Constrói aqui. Constrói isso aqui. Pegada é aqui embaixo. É aqui, mano. Vocês estão vacilando aí. Já estou com 23k de calorias. É muito rápido. As calorias voltam. São quatro hangarvores para cada duplicante. Mas eu tenho três duplicantes que são estômago sem fundo. Então, são cinco. Então, aqui, ó. Cinco. Dez. Quinze. Só aqui alimenta as três primeiras. Tá? Aí, aqui são mais quatro. Então, é... Aí, são... São dez? São quinze? Quinze, né? É, quinze. Dividido por quatro... Um... São quatro e sobra um... Não, falta um, né? Para cinco, para quatro. Quatro, oito, doze, dezesseis. Então, aqui são três, mais seis. Então, são seis, mais três, nove. Isso aqui sustenta exatamente a quantidade de duplicantes que eu tenho no momento. Né? Ó, quase todas as colheitas dela geram semente. Muito bom. Boa dica aí do... 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 Do Ivandro. Vamos lá. Vamos puxar aqui. Seca essa água. E aí, galera. Constrói aí. Sub nove aqui sempre na entrega, né? Ou então coloca um duplicante. Opa! Ou então coloca um duplicante para... Sempre esqueço qual é o nome aqui. Suporte à vida, né? Se você colocar um duplicante suporte à vida, ele faz todas essas entregas aí de... Areia, essas coisas todas. Certo? E agora eu tiro esse cano... Não, primeiro tem que entrar alguma coisinha nisso aqui, né? Tem que entrar pelo menos alguma coisinha nesse sistema aqui. É o suficiente. É o suficiente. É o suficiente. Pode quebrar aqui, ó. E aí eu conecto... Isso aqui de volta. Seca aqui. Seca aqui. Show. Tá liberado aqui. Colocar mais cabos. Condutivo. Ah, não tá fabricando por quê? What? Trabalhar, Madu? Como assim nenhuma entrega pendente? Você tá de sacanagem. Aqui, tarefa atual. Fabricar. Ali já. Oh, não pus o chapéuzinho nela. Por isso que ela tá brava. Aí. Então, já tenho duas plantas aqui, duas plantas aqui. Isso aqui eu vou me preocupar com isso aqui depois que eu tiver a engenharia mecatrônica, tá? Até a engenharia mecatrônica isso aqui fica assim mesmo. Então, é exatamente isso que eu quero. Eu só não sei se eu vou deixar essas plantas, essas rangarvores aqui. Eu poderia ter colocado pimenta coquinho no teto, né? Acho que eu deveria ter feito isso. Mas beleza. No final, vocês vão gostar. Vai ficar legal. Vamos ver como é que ficou esse giro aqui. Aí, ó. Pra mim, tá perfeito isso aqui, ó. Não preciso mais que isso aqui de água nesse loop aqui, ó. Não preciso disso aqui trabalhando o tempo inteiro. Ele nem vai trabalhar o tempo inteiro também. Olha lá. Ele espera subir 5 quilos de água. Quando tem 5 quilos de água poluída lá dentro, ele faz o loop, ó. É tudo que eu preciso. Deixa eu ver. Tá liberado os banheiros. Pimba, pimba, pimba. Ah, esse cano aqui ninguém tirou. Eu cortei com germes? Não. Como é que ficou aqui? Tá liberado, né? Ah, tá. Faltou aqui, ó. Certo. Banheiros liberados. Faltou energia aqui. Depois que eu tiver a parte de automação, eu posso mudar meus banheiros. Mas meus banheiros provavelmente não ficarão nessa configuração, tá? Aqui é só pra gente poder... E o Pip ficou preso ali, coitado. Se eu laçar ele, eu acho que solta. Sem precisar quebrar o bloco. Ô, Persephone. É pra ir lá laçar, viu? Tô te vendo. Deixa essas portas abertas. Olha lá. Fica laçado ali, ó. GG. Se eu quiser colocar outra geladeira aqui dentro, eu até posso. Mas aí o duplicante não alcança. Ele não vai alcançar. E deu bom, hein? Deu muito bom aqui o esquema de colocar pra funcionar o gerador a petróleo early game. Eu curti. Olha o modelo. Eita pomba. É... Tu é ruim, hein, fia? Meu Deus do céu. Mas nunca que você vai entrar. Ah, maldito Josué. Por quê? Por que que não tá invertido? Por quê, Josué? Por quê? Vagalume. Vem pro pai. Preciso começar a mudar essas camas aqui. Preciso dar um destino pra esse hidrogênio. A minha ideia com esse hidrogênio é essa aqui, ó. Desse lado vai ficar ruim, será? Se eu passar todo o esgoto pra cima e depois liberar... Não, não pode. Não pode. Essa água tem que voltar. O ideal mesmo é usar a salmoura. Pra usar com... Com a minha refinaria de metais. O ideal mesmo é usar essa salmoura aqui, ó. Eu acho que eu vou vir... Pra cá. Ó o macete. Vou vir pra cá. Fazer um armazenamento aqui. Será que isso aqui vai aguentar o tranco? Tô desconfiado, hein? Que não. Esse bloco de rocha ígne aqui, talvez ele não aguente esse peso não. Não tem... Ixi, não entra. Nem ferrando. Pode parar. Vou entrar. Entra por aqui, ó. Caramba, peraí. Por que que eu vou lá por cima? Vou lá por cima, vou ter que passar por esse etanol aqui. Ah, como eu odeio esses dilemas no jogo, viu? Não, não tira aqui, não. Tira aqui, não. Vou continuar passando esse cabo condutivo aqui pra gente aumentar pra 2k o limite de tensão aqui. Pra não dar problema. Tensão não, né? Potência, né? Porque no jogo não tem tensão. A gente não sabe qual que é a tensão. Aí. A gente só tem uma grandeza elétrica, né? Que é a potência, né? Que são os watts. Se a gente tivesse mais uma, seja ela a... a corrente, né? Conhecida como amperagem. Ou a tensão, conhecida como voltagem. Aí a gente conseguiria determinar qual é o outro valor. Mas a gente só tem um dos valores, que no caso é a potência. Mas acho que essa era a intenção dos desenvolvedores mesmo. Queriam só mostrar só a potência, né? Qual que é a potência dos equipamentos. Jana, você não tá pesquisando por quê? Abre aqui o menu de pesquisa. Vamos lá, Janinha. Trajes, né? Esses caras aqui que a gente quer, Jana. Porque esses aqui não precisam de... de pesquisa... de nenhuma pesquisa. Nem da nuclear, nem da... Esse aqui já precisa da nuclear, é isso aqui. Vai pros trajes, né? Vai pros trajes que você vai ser feliz. A Ana, ela ficou como nossa artista mesmo. Tá, inestético. No próximo nível dela, a gente já pode começar a fazer as esculturas. Até lá... Falta um pouquinho de pesquisa aí. E... Deixa eu ver... O que que falta aqui, mano? Pra esse episódio aqui, a ideia... Era finalizar os banheiros até que enfim, né? Agora eu tô filtrando o dióxido de carbono. Muito bom. Né? Essa bolinha de água aqui, ela tá me atrapalhando um pouco. Sabe o que eu acho que eu vou pegar antes da pesquisa do traje? Esse cara aqui, ó. Amigos artificiais. Rapidinho ela faz essa pesquisa. E trocar esse chão, né? Não tá descendo o dióxido de carbono. Assim. Marcelo, onde você vai colocar seu sistema de células eletrolíticas? Eu tô pensando em fazer dois, um de cada lado. Mas eu preciso mesmo trazer os drecos pra cá. Fazer o viveiro de drecos aqui, ó. Nessa área. Acabou? Acabou. Tem que fazer mais aqui, mais uns cinquentinha. Infelizmente, eu tenho que fazer. Tem jeito não. Eu não gosto de ficar usando nem a água poluída, nem a água normal no... Na refinaria de metais. Esse cara aqui, eu vou começar a perder água nele. Não é legal isso. Eu vou ir lá. Eu vou ir lá. Vou dar esse boi, não. Vou dar esse boi, não. Tá. Enquanto vai fazendo lá, eu vou aplicar aqui o velho truque do... Do drecos. Vou deixar aqui com quatro de altura. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Essa é a pegada. Então, se vai ter porta... Então, eu tenho mais... Quatro, quatro. Mais um, nove, né? Nove. Essa distância aqui, ó. Então, esse cara só vem até aqui mesmo. Você sai fora. Essa água vai cair até lá embaixo. E vai escorrer por aqui. E vai cair aqui. Ótimo. Ótimo. Ó como a água vai, mano. Quando tá pesquisando. É louco. Ó o oxigênio tomando conta. Que boa. Vamos lá. Vamos fazer esse viveirinho antes do final desse episódio. Pode continuar entrando por aí. E... Se esse viveiro for completo... Um puxador só. Noventa e nove aqui, né? Pra eu aproveitar essa área aqui. Não, eu vou puxar mais pra cima. Apesar que no abissalito o pipe não planta. Olha aí. Putz, mano. No abissalito o pipe não planta. E agora? Uso esse aqui. E aí tem dois bloquinhos aqui que eu vou ter que dar conta depois. Mas aqui dá certinho, ó. Dá certinho pra sair plantando. Se dane. Vai ser aqui mesmo. Temos que seja um pouquinho menor. Eu arrasto mais pro lado ali, ó. Quatro de altura. Vou entrar por aqui. Só que o certo é passar nessa altura aqui, né? Então eu não consigo pôr as coisas aqui dentro. Ó, a Jana pesquisou já. Agora sim, vamos pro traje. Agora vai, hein, Jana. E você? Abriram já o dreco? Abriram o dreco. Vou pôr uma porta aqui por enquanto. Mas na verdade tem que ser essa porta aqui. Depois eu vou trancar ela. Pode ser a escotilha. Certo? Aqui eu vou ter que fechar. Não vai ter jeito. Vou ter que fechar. Vai dar bom, hein? Acabar aqui. E aqui pode fechar. Assim. Já vocês vão entender qual que é a pegada por trás desse esquema aqui. Aqui. Aparece pimenta coquinha aqui. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis. Olha aí, ó. Olha o bichão aqui embaixo. Ainda bem que ele entra em sob pressão. Porque senão eu tava lascadaço. Eu chego fácil por aqui, ó. Chego fácil lá por aqui. Na verdade eu vou ir por aqui, ó. Dois de altura, ele entra aqui e passa o carro. Marcelo, você não vai usar a Lirio? Não, não vou usar a Lirio. Por enquanto, pelo menos não. E depois. Ciclo de crescimento do Lirio? Quarenta e oito. O da pimenta coquinho? Selvagem. É trinta e dois. Mas o Lirio, eu não preciso plantar selvagem. Mas eu preciso do cloro embaixo. E pra eu ter o cloro embaixo, eu preciso do traje. Porque senão fica atrapalhando com o dióxido de carbono, né? E a pimenta coquinho não tem esse problema. A pimenta coquinho não passa esse problema. Então aqui... Você... Estação... Beleza, pet. Feio? Feio, pode ser? E não preciso de alimentador. Eu só preciso de... Você. Pra trazer as sementes pra cá. Ah tá, faltou. Cara aqui, ó. Usador. Essa é a ideia. Inicial. Essa é a ideia inicial. Aqui. Pra iniciar, tá bom. Foquem aqui, por gentileza. Nunca pedi nada pra vocês. Essa subida aqui vai ser um pouco lenta, mas uma hora eles chegam lá. E aí quando chegar lá... Quero que desça uma escada por aqui. E... E abra pra cá. Essa água de vazão. É porque eu posso ficar ciclando essa água e esquentando o local. Pingando de volta a salmoura. E aí quando a salmoura chega numa temperatura muito alta, a gente passa ela pelo... Pelo desalinizador. Ela cai pra 40 graus de novo. Não tem mulheres aqui. Não vou nem olhar. Só vou pegar... A oxymambaia não nasce, né? Então eu vou pegar a semente da oxymambaia. Mesmo que eu não use. Mesmo que eu não use. E... E aqui. Tem mais pimenta coquinho pra baixo? Até tem. Tem mais duas aqui. Três. É muito zoado esse negócio da geração de vir coisa sobreposta, né? Eu não curto muito não. Já era um negócio que já era pra eles terem solucionado faz tempo já. Isso aqui, ó. Tá vendo? Tem flor de pimenta coquinho aqui. Flor de... Pimenta coquinho e liro milagroso aqui, ó. Sobreposto, ó. Acho bem zoado isso aí. Opa, mas... Eta mal. Mano, energia, a gente tá tranquilo. Energia, meus amigos. Vá em casa. Vou secar essa água. Não vou trazer o dreco ainda, né? Porque tá zoado aqui o esquema. Vagalume, vagabundo! Vagabundo! Eu pretendo mudar isso aqui, tá? Essa parte dos quartos aqui eu tô... Tô inclinado a mudar. Já posso tirar essas camas aqui. E essa aqui. Dois, quatro, seis, oito. É, mas aqui eu tô... Duas aqui. Mais duas aqui. Com isso eu faço mais um quarto aqui, né? Eu preciso... Mais um quarto tranquilo. Isso aqui. Mais duas aqui. Parabéns. Tinha que errar uma cama, né? Aí, boa. Como, gente? Vocês tão muito preguiçosos, mano. Ué, só tem isso aqui pra construir. É uma moleza. Você vai ficar aqui mesmo? Não vai, mano. Porque você vai morrer. Uh! Ficou. Ficou no osso. O problema dele ficar entrando aqui na... No hidrogênio, né? O que aconteceu aqui com a minha produção. Ah, tá. Esse cano aqui, ó. Ele é aqui. Tá. O que é o arco sai disso aqui? Esse cano aqui sai. Construção. Vacilei, né? Tem que dar aquele vacilozinho master, senão não sou eu. Bom, o problema do dióxido de carbono tá resolvido. Começar a puxar o dreco pra cá já, já. Gente, faz isso aqui, por favor, mano. Não é tão difícil. Comecei a perder pressão de oxigênio e não percebi, tá? Por isso que comei zoado aqui o meu hidrogênio. Meus duplicantes vão respirar. Aí, pô, não custa nada fazer isso aí. Aí. O que que eu vou trazer pra cá? Vou trazer... Fazer assim. Isso aqui sai daqui. Pra cá eu trago drecos e drequinhos. Perfeito. Já posso trazer, já? Já posso. Isso aqui eu não preciso tirar, não. Deixa aqui. Drecos e drequinhos. Incubi 9. Laço o bicho e traz o ovo. Poderia até colocar... Deixa eu ver. Cabe aqui uma incubadora, hein? Uma dorinha top cabe aqui. E vai ficar no limite ali minha carga. Liberou as sementes? Esperaria se eu tivesse aberto no lugar certo. Vou abusar dos pips nessa base, hein? A base aqui os pips vão trabalhar. Se preparem. E aqui vem... Semente de pimenta coquinha. Agora. Olha o pip no plantar, não sei aonde. Ó. Ó. Onde vai esse demônio? Já vou até laçar ele. Olha que demônio. Laçar. Traz pra cá o pip também. Tem alguma coisa... Quer pegar? Foi. Beleza. Tá ótimo. Finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente continua com o viveirinho. Elas estão indo bem, né? Deu um vacilozinho no oxigênio, porque eu tinha esquecido que eu tinha cortado o cano ali. E essa água aqui é a água só do... Da produção de oxigênio. Não pode dar esses vacilos. A gente se vê no próximo episódio. Certinho por aqui. Valeu. Valeu. Falou. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON